Música As operações de produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos e bebidas configuram atividade essencial, reconhecida pelo governo federal e é imprescindível que as manifestações não prejudiquem o livre trânsito de alimentos. Os bloqueios nas estradas comprometem severamente o acesso das indústrias às matérias-primas e insumos essenciais à produção e impedem a distribuição de todos os tipos de alimentos, inclusive o leite em pó e fórmulas infantis. O monitoramento da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos contabiliza no momento mais de 30 linhas de produção paradas ou com risco alto de paralisação nas próximas horas, caso a situação persista. Se os bloqueios forem mantidos a partir de amanhã, há o risco de um descarte de no mínimo 500 mil litros de leite por dia pelos principais fornecedores de apenas uma indústria associada, além de perder milhares de produtos acabados. Isso representaria prejuízos milionários para a economia, impactos na inflação e um desserviço aos esforços empreendidos pela sociedade no combate à insegurança alimentar. É urgente uma ação rápida e efetiva dos governos para o desbloqueio imediato das estradas, assim como a criação de corredores logísticos para garantir a circulação de alimentos, garantindo o abastecimento e evitando desperdício. A gente já acompanhou algumas vias, já foram desbloqueadas pela Polícia Militar e também Federal e a gente vai acompanhar os próximos passos dessa manifestação e trazer os detalhes aqui no TVD Rural. Então, nosso próximo encontro.